O coentro tá bonito, agora o preço não tá nada bonito, né jovem? É verdade, o moinho tá R$2,50 e o moinhão tá R$120. Não tem chorinho não. Tá difícil de ter o chorinho. Agora tá todo mundo chorando, né? É verdade. Pelo menos aqui ainda vem uma cebolinha. É, só o coentro que tá muito caro. Mas esse aumento se deve a quê? Falta de coentro aqui na região. Aí aumenta o preço. No Recife tá R$200 agora. Lá tá pior do que aqui. Tá mais caro. E lá não tem a cebolinha. E lá não tem a cebolinha. Quer dizer que lá um camarada leva o coentro, dois pezinhos de coentro, Lá tá quanto no Recife? Cinco pontos. E seis cebolinhas, viu? Mas não tem chorinho não, é? Aqui pelo menos o camarada compra e leva uma cebolinha, né garota? É verdade. Ó, e quem quiser comprar vem pra cá. Vem pra cá, é, Jefferson e Adriele do Coentro. Olha lá pessoal, aumentou em R$2,50. A gente tá direto da seca. Olha aí a batata. A batata tá a R$30,00 a caixa. Tá R$60,00 aquela. Tem quantos quilos? R$30,00. O precinho tá bom, né? Tá ótimo. Opa pessoal, olha aqui ó, R$30,00 quanto, ó. É, Ivanildo Vasconcelos. Pelo menos a batata tá com o precinho bom, pessoal. A batata da toma e forma. Para melhorar a gente. Agora está em novo o espaço. O país é delícia. Mais amplo, mais confortável. Tá de conta que é a saca do maracujá, patrão. R$100,00. É, o maracujá subiu, né? Nada, baixou mais. Estava R$150,00, R$140,00. Rapaz, chegou a R$150,00? R$150,00. É, pessoal, para tomar o suque e ficar calminho está difícil, né patrão. Olha aqui ó. Ele falou que até baixou, rapaz. Baixou, mas é R$100,00 quanto a saca não tem ajeitado, não. Tem não. Ele estava R$100,00 e R$140,00, R$150,00. É uma lápa de maracujá, né? É, mas baixou muito. Baixou para R$100,00. Ainda não está baixo, está caro ainda. Ninguém sabe onde vai parar, né patrão? Já foi. É aquela coisa, se correr... O bicho pega. E se ficar? O bicho lhe come. O bicho lhe come. Eita, Antônio Alves, essa foi boa. A Nisse Santos está rindo. O Nando Leandro. O José Antônio disse, olha aí, Campos. Agora tem que sair daí, viu, Campos? Senão o bicho vai pegar. A gente está direto da cerca. Hoje o tempo está assim, pessoal. Eita, hoje está uma lua, rapaz. O sol. E bora continuar com a tomada de preços. E aqui é o lugar de comprar barato. E aqui tem melancia, rapaz. Olha lá. Está de quanto essa bichona? É de R$20,00, R$5,00. Agora é uma lápa de melancia, né, garoto? É. Está com os quilos? Mais ou menos 20 quilos, 25. Olha, essa aqui está de quanto? R$20,00. Para quem compra a quantidade? Ainda tem um chorinho ainda. Tem um ajeitadozinho, né? Tem. Qual o contato, garoto? 8,1, 9, 9, 9, 9, 5, 6, 8, 19. Givaldo Camilo da Silva. Pode ligar. É. Agora é melancia gigante e as pequenas? Tem de R$5,00, de R$4,00. Tem de R$3,00. É de R$3,00, é? Tem, tem de R$4,00. Olha, aqui o caba compra barato. Compra. E tem melancia até umas horas, né? Tem. É para encher caminhão. É desse jeito, pessoal, ó. É José Antônio. O Cleidson Santos diz que dá para chupar uma melancia, né, Campos? E tome melancia. O Cleidson Santos diz que dá para chupar uma melancia. E aí, companhia. O que eu gosto desse preço? Foi esse que eu tenho para o canal. Esse aqui é? Bacca em Caralho. É, e o lugar de comprar barato é na Seaca, né, patrão? Eu não posso, né? Eu sei que o senhor está a serviço. Tá bom. Mas aqui o caba compra baratinho. É verdade. Olha aqui, pessoal. E tem batatinha, rapaz. Batatinha, quanto é a saca da batatinha, moral? É ali, a batata está ali. Aí do outro lado, né? É. E a cenoura? R$100,00, R$80,00, R$140,00. Tem quantos quilos? Tem 25 quilos. 20, né? Tem 20. Qual o contato, moral? Contato? Henrique César. Hã? Já está Henrique César. Falaram que o senhor desenrolado aqui da galera. Bora, tu e aí? É coisa. Ah, tem que conversar com o gerente. Mas o gerente está ocupado, né, moral? Não, está não. Isso é a culpa na hora. Isso é a culpa. E está o telefone, ó. Ele pode tirar que ele tira ali, pô. Não tem problema, não. Olha lá, pessoal. E quem quiser comprar, pode vir para a Seaca. Obrigado aí, viu? Tá de quanto aqui o limão, patrão? O limão não é meu, não. É do irmão aqui. Tá de quanto a saca, patrão? R$35,00 o limão. E a tomate? Tomate R$50,00. Tomate até que está um precinho bom, né? Foi. Está baixando um pouquinho, né? Ela está mais cara, mas baixou. R$50,00. R$40,00, R$30,00. Varia, né? Varia a qualidade. Para quem compra a quantidade? É, nós faz R$45,00. Tomate tem um ajeitadozinho. É, ajeitadozinho ainda, é. Chorino, né, patrão? É verdade, é. E a beterraba? Beterraba é R$50,00 no saco, R$25,00 a meia. Qual o contato? É, R$93,00, R$83,00, R$21,00, R$20,00. E ainda tem aqui um repolho. Tem um repolho, R$65,00. Pimentão, R$45,00. Pepino, tamascaram um pouco, R$80,00 o pepino. Cenoura, R$90,00, R$60,00. Varia de qualidade, né? Quem quiser comprar, pode ligar. Pode ligar. O contato está aí. Está de quanto a pimenta? As mocinhas estão de 10, as garrafinhas pequenas são 4, o litro é 20, e o quilo da dedo de moça, biquinho, malagueta e pimenta roxa. Está R$20,00. É, pimenta até umas horas. Pimenta até umas horas. Levando muito, tem abatimento. Olha, tem um chorinho aí. Tem. Luciano aqui do bar, aqui, ó. Aham. É. Opa, e aqui o... Luciano, Luciano. Cabaninha, toma um café, né? Toma um cafezinho, é. Está de quanto? 15 reais. É, e o café, olha lá, olha lá. Eita, rapaz. O café aqui é bom. O melhor da serraca de meu amigo, Luciano. Aqui tem preço e prazo com ele. Ih, rapaz, preço e prazo, hein? Preço e prazo com ele. O melhor café da serraca é o do meu amigo, Luciano. Quer dizer que Luciano vende fiado. Eu? Ele vende fiado, né? Eu vende fiado, ele vende fiado. Aqui, tudo aqui é fiado. Quem quiser, venha pra cá. O senhor falou em fiado, ele não gostou muito, não. Não, mas não tem preconceito, não. Ele disse que vende a todo mundo. Ele é gente boa. Agora depende da pessoa, né, Luciano? Vende a todo mundo. Todo mundo aqui, mano? Só paga no final de semana. Olha, quer dizer que o camarada toma um café... O café sai com a barriga cheia e vai fiado. Enfiado, né? É, Luciano... Ah, o cara só paga depois do carnaval. Só paga depois do carnaval. Mas não tá muito longe, não, carnaval, não. Já é pra semana. Vai lá, vai lá. Olha lá aqui, rapaz. O senhor tá comendo uma charquezinha, hein? Uma charquezinha é a melhor que tem. A charque... Com cuscuz. Com cuscuzinho. Olha, rapaz. Chega, tá douradozinho. Comida de vaqueiro, né? Comida de vaqueiro. E olha o furão aqui, comendo. Olha lá. É família França. A gente tá direto da Seaca. É o lugar de comprar barato. E tem de tudo na Seaca, né, padrão? Tem carroceiro, vendedor, comprador, tudo. E como é que tá o freio? É sete reais agora. Sete reais. O ajeitadozinho, né? É. É isso aí. E quem quiser contratar... Só tem os carroceiros aqui pra levar a mercadoria. Tem carroceiro até mais. Tem. É pimenta ou pimentão, padrão? Isso aqui é pimenta. Tá lá pra de pimenta. Tá de quanto? Isso aqui eu não sei não. Eu tô só comprando. Ah, o senhor tá comprando, né? Olha aqui, Brasil. É uma pimenta grande, hein? E girando direto da Seaca. Tá de quanto aqui o pimentão, padrão? É, Joaquim, aqui, mano. É, Joaquim, aí. Quarenta reais. A caixa. Qual o contato, padrão? Não é? Só eu, mano. Tem contato ou não? Tem não, só não. Eu aqui na TV. Quarenta reais a caixa. E aí o patrão veio fazer compra na Seaca. Foi, fazer umas comprozinhas aqui. O senhor é de onde? Sou de São Gatiano. Rapaz, a terra do vereador João de Barra, né? É, João de Barra, é verdade. É isso. Agora o lugar de comprar é a Seaca. A Seaca. Tem de tudo, né, rapaz? De tudo, bom e barato. E o preço aqui é bom? É bom, é bom, já. Bora comprar. Bora comprar. Verdura e fruta. E tome mercadoria. Aqui também tem o pepino. Tá de quantas sacas? Sessenta, cinquenta. Tem quantos pepinos? Ah, não tenho ideia de quantos pepinos vêm no saco. Aí vem um bocado. Coloca granel, né? É. Aí tá mandando isso aí pra lá. Tem uma tuia, gente. Qual o contato? Eu, por enquanto, tô sem número de telefone. Quem quiser vem a Seaca. É, vem aqui a Seaca. E no Gordo. Fala que é o Gordo, pronto. E aí tem um ajeitadozinho, né? Tem, tem. Gordo é gente boa. É, pepino até umas horas. E tome mercadoria. De quanto, Chuchu? Noventa reais, amigo. Chuchu quantos aqui? Cinquenta. Noventa reais com cinquenta. Chuchu, deu uma aumentada, né? Aumentada, viu, amigo? Aumentou essa semana, viu? Deu uma aumentadazinha. Esquentou tudo, né? Deu, deu uma esquentadazinha, viu? Deve ser o carnaval que tá chegando, né? O carnaval tá chegando, aqueceu um pouco. Aqueceu. O pessoal quer um dinheirinho a mais pra gastar. Gastar no carnaval, isso. Qual o contato? Meu amigo, o contato agora no momento só com uma ali. Aí só com ele ali, o contato. Tem que vir a seca. Isso, isso. Vem na seca aí, Adriano do Chuchu. É, aqui tem chuchu até umas horas. Isso, tem, tem. Isso, isso, meu amigo. É, e aqui tem de tudo, gente, ó. Tem até chapéu. Tá de quanto chapéu, senhora? A senhora disse, eu não quero falar. Mas diga o preço. A partir de 15 reais. De 15 conto. Aí tem até camisa UV aqui, ó. É, lá vai a vendedora. É, o Paulo Henrique tá dizendo, essa seaca é tudo de bom. E aqui tem um maracujá, rapaz. Eita, tá de quanto maracujá, moral? Sem, pai. Tem chorinho ou sem chorinho? Tem um chorinho ainda. Olha, pessoal, tem um ajeitadozinho. Sem conto. Sem, né, pai. E o meu... Olha o tamanho do limão. Até o campo se enrolou aqui. O bicho tá grande, né? Já, pô, padrão. Qual o contato moral? O contato é só chegar aqui na seca e tampou aqui. Ele não desenrola. Pode vir pra cá. Já, pô. É, e tem um maracujá. O caba toma o suco. Fica calminho. O genásio Cacimeiro disse, pra que ficar nervoso? E vamos girando. Aqui também tem um machixe. A de quanto machixe, patrão? É cinco reais, amigo. E o que abre? O mesmo preço. Pra que compra a quantidade? Tem um descontozinho bom. Um ajeitadozinho, né, padrão? É isso aí. Tem que chorar. Quem não chora... Não mama. É o ditado popular. E o contato? É 9477-4454. Quem quiser comprar, pode ligar. É isso aí. Girando direto da seca. É, aqui também tem pimenta. Eita que pimenta. É, dá pra pimentar, né, seu Vicente? O Vicente de Paulo. Ele tá dizendo que pimenta é gostosa. A Iraci tá por aqui, gente. Eita, a Iraci tá pegada. Bom dia, Iraci. Bom dia. Hoje tá pegadona, né? Tô. Rapaz, e o coentro? O coentro tá caro. Viu que tá de 100 reais. Aumentou, né, rapaz? Aumentou. Por causa da chuva aí, acabou. Tá chegando até pouco, né? Pouquíssimo. Dia de hoje eu trago 70, 80. Eu só trouxe 31 pacotes. O pessoal fica pedindo desconto, assim, chiando, né? Fica, porque aqui é um comércio, assim, um comércio mais, assim, mais fraco, assim, pra vender, né? Ele não entende. Muita gente entende. Muitas pessoas não entendem. Eles pensam que a gente tá querendo vender caro. Pra ganhar maio, né? É, mas eu começo. O mesmo que eu trouxe hoje só foi pra amarrar, pras entregas. Pra vender, assim, pacote eu não trouxe. Porque o coentro tá muito pequeno. Aí, como eu trouxe pouquinho, outros traem pouquinho, aí ele dá um preço. E no Recife também tá um pouco caro. Aí tá faltando. Os povos de Brejo, da Madeusa, que é o que fornece aqui também. É, eles tão fornecendo mais no Recife. Aí aqui fica sem. Aí o chorinho tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. E cebola também tá começando a faltar. É, alface também. Tudo tá pouco. Aliás, em termos de legumes, tudo tá caro. A tomate, acho que ela caiu um pouquinho. O chuchu tá caro. A tomate, cebola seca, a batatinha. O consumo dos legumes tá muito alto demais. Mas e se deva aqui o... A chuva. Chuveu muito. Aqui é fornecido pelo... É Minas, que é alface. É frutos, é de fora. Aí a chuva fez com que faltasse a mercadoria, né? Porque quando Deus manda, a natureza... É assim, não é que Deus quer que acabe. Mas Deus manda a chuva. Aí a natureza não aguenta. E termina acontecendo o que tá acontecendo. Aí os consumidores ficam reclamando. Dizem, não, tá caro, tá caro. Mas mesmo assim, eles levam. Porque nós depende de quê? Nós depende do legumes, da comida. Sem a comida, nós não vivem. E uma panela sem o coentro, né? Nossa, eu vendo o coentro. Mas pra me cozinhar a comida que leve o coentro, eu não cozinho. Eu tenho que ter. Tem que ter o coentro. Tem. Se for possível, eu tiver na minha casa. Eu dou três reais, quatro no moinho de coentro, o que for. Mas você não compra o coentro, não é iracista? Bom, eu não compro porque eu vivo diretamente dentro da roça. E também dentro do plantio. Mas já chegou um dia de vender tudo aqui. Já aqui dentro da Ceata, né? Já, já sim. Graças a Deus. Tem que vender, né? Porque a gente tem que ficar feliz quando a gente traz a mercadoria que a gente vende. A gente ganha um trocado. Mas muitas vezes eu trouxe a mercadoria e já tive que dar pra doação. Muita mercadoria. Pra não jogar, eu pretendo dar. Aí, como agora tá faltando, né? Fica difícil. Nós não trazem a mercadoria suficiente pra gente fornecer. Mas a gente vai dividindo. Quem pede uma quantidade, nós diminui e coloca. E quando dá pra colocar, eu pretendo mandar pra meus clientes. Ontem mesmo, o que eu tinha, um menino queria comprar pra levar pra fora. Eu disse, não, tem que ficar aqui. Eu tenho meus clientes todos os dias. E eu não posso deixar meus clientes sem a mercadoria, não. Eu pretendo vender mais em conta pra meus clientes. Do que eu mandar pra fora. Pra outros estados. Pra Recife, pra... É, como é? Maceió. Maceió queria vir buscar... Nem vem, aquele tem não. Não, rapaz, mas manda pra meu... Não, não manda não, porque eu vendo mais barato. É pra meus clientes. Que eles é quem me ajuda diretamente, todos os dias, graças a Deus. Aquela coisa, no momento bom e no momento ruim, né, Gracie? Exatamente. Pra mim não importa muito a quantidade, não. Importa que eu tenha um rotativo todos os dias, né? É o importante pra nós, né? Quem compra, volta, né? É, eu tenho meus clientes. Meus clientes são tudo bom. Agradeço a Deus e a eles que vêm aqui comprar a mim. Como eu já falei pra você nas outras entrevistas. Não só a mim, né? Porque só tem eu aqui que preciso. A todos que estão aqui. Todos precisam de ajuda e de trabalho. Todos vendendo pra mim é importante. Essa é a irací. O pessoal tá com saudade, hein? Graças a Deus. Obrigada, obrigada pra o Brasil inteiro que tá me vendo. As pessoas sempre falam, eu te vi, eu gosto de escutar. Pra você, que você tem umas palavras bonitas. Você tem umas palavras bonitas. Que... Sei não. Deu preço? Aí é bom demais, sabe? Eu me sinto feliz. Eu me sinto triste assim, porque naquele dia você passou uns dias sem vir aqui e o povo tava me cobrando. Eu gosto de conversar. Mas é que quando eu passei tinha muita gente, né? Era assim. É. Eu sou assim, popular. Eu não trabalho só, não. Eu sou popular em todo canto. Às vezes eu saio da minha casa pra ir ao mercado. Eu passo uma hora, uma hora e meia pra voltar. De tanto que eu converse com o povo. Eu sou popular. Pode, vai lá. O pessoal tá te chamando ali, era assim. É. Mas esse é o cliente. Do preço, ele sabe quanto é que é. É porque meu filho fica falando assim, mas ele sabe. O preço que eu entregue lá. Tá. Céu, foi um prazer te encontrar, hein? Obrigada. Sempre venha pra gente conversar, pra gente ter o diálogo da natureza. Que aqui é muito gostoso demais. E aí, deve ser a ira assim, pessoal. E quando vier a SEAC, eu passo por aqui, né? Passo por aqui pra gente conversar, dar entrevista. Pra o povo se sentir feliz, ver a gente conversando as coisas da natureza. Quando você passa, é, fazendo entrevista, a gente vê tudo. E eu acho gostoso ver. Você passa nas feiras assim, o povo fica conversando, falando da vida. Ai, como eu acho bom, vice. Tá vendo aí, a Iracê também assiste a gente, né? É, assisto sim. Obrigado. Eu boto minha televisão, uh, bem grandando, aí fico só vendo a natureza. É bom demais. E aqui a pouco você vai se ver. Não só a natureza, a natureza também que usa. As carnes que você passa lá, fazendo entrevista, o povo tem aquele prazer. Eu vejo tudo. E a carne também é coisa da natureza, pra gente sobreviver. É tudo a gostosa. Esse ira assim tem história, pessoal. Valeu, ira assim? Valeu, valeu pra você. Que Deus proteja você e a todas as pessoas que batalham, que estão batalhando aqui, nas feiras, no supermercado. E todos os cantos. Deus proteja todo mundo. Amém. E tome mercadoria. É, Denivaldo Marques. Aqui tá um cheiro. Tá de quanto aqui o espetinho? Três reais. O espetinho aqui é baratinho, né, padrão? É, gente, né? Se não for assim, não trabalha, que o negócio tá parado. Tem gente que ainda pede um ajeitadozinho. Ah, tem. Isso aí é de lei. O pessoal ainda chora, é? Mas não ajeita, não é rochedo. O cabelo não sai sem comer, nada. De jeito nenhum. Quem quiser comprar, vinha pra cá. Tá certo. Tá aqui, gente, três conto. É, e o bicho tá... Tá um cheiro, rabai, ó. Hummm. Aqui também tem a banca do lanche, rabai. E cadê seu álbum? Oi, ele saiu. Saiu ali, aí botou o filho pra trabalhar. Olha, você é filho dele. Sou. Tá de quanto lanche? Tá de sete e tá de oito. Os hambúrguer é oito e esses lanches, fia, barulho, é tudo sete. E o suco é conta da casa. Aqui o cabelo toma suco até estourar a bucha. O chá aqui é enchendo, derramando na águela. Tá vendo aqui, pessoal. Então, quando vier a seca, né? É. Pode chegar aqui, só falar que quer paifia aqui. Deixa eu botar furando aqui. Por suco aí, você vai bater que querem mais. Ainda tem suco do maracujá, é? Esse é de manga. O maracujá tá meio caro um pouquinho, aí não vem. O maracujá deu um pipô, né? É, oxe, tudo, tudo. Tudo na seca aqui. O que deu uma baixada boa mesmo foi só a batata. A batata deu uma baixada de anzinha, ó. Mas o resto, compensação. Aquela coisa, se correr o bicho pega, né? É, se correr o bicho pega. Se ficar, o bicho fome. É desse jeito, pessoal. Ó. É, o patrão tá matando a fome, né, padrão. Aqui é testado. É o melhor da serra, né? Girando. É, o pessoal... O pessoal tá dizendo que tá tudo caro, né? Então, assim, tem algumas coisas que tá caro, mas tem outras que já tá meio diferente. O que tá barato mesmo é o sal. Ah, sal é daquele jeito, né? É um prezinho daquele jeito. Tá de quanto a saca? O saco de sal, 18 e 13 conto. Negócio barato. Barato. Mais barato que é banana ainda. Aí, uma naigadinha, né? Se não tiver o sal, a comida não presta? É verdade. Se o churrasco não tiver o sal, não vai prestar? E, bom mesmo, é o salzinho daquele jeito, tomando aquela geladinha. Boa, mas tem a carne também, né? Com certeza. Tem gente que come sal mesmo na tora com cerveja, né? É porque coloca em cima daquela coisinha assim da mão e vai tomando a cerveja e não vê no sal. E é boi agora. Carta logo tem a sua mania. Com certeza. É desse jeito. Tá de quanto aqui o melão? Melão aí, 50 reais. É uma lapa de melão, né? Melão, filho é esse melão aí, 50 conto. Filé mesmo. E o mamão? Mamão, 25 reais. Barato. Tá barato? Barato, barato demais. Baixou agora. Baixou o precinho agora. Tá bom de baixar. Maçã, 100 reais. 100 reais aquela maçã ali. É pra terminar mesmo. Aí é o queima mesmo. Qual o contato? Contato, 81646, 7568 é o contato. Pode ligar. Pode ligar, pode falar com o Fernando. Tá ok? Obrigado. E aí é o queima mesmo. Tem grande variedade de frutas. Maçã, pera, uva, ameixa, goiaba, manga e muito mais. Você tem mercado? E banda? Ou vem nas leiras livres? Conheça Pai Filho Frutas. Loja na descida da rua dos restaurantes. Aqui na Criaca. Organização Bira e Larissa. Pai Filho Frutas. Tem grande variedade de frutas. Pai Filho Frutas. Real do Distributor do Produto Natural de Terra. Informa. Pai Filho Frutas. Aqui na Criaca. Pai Filho Frutas. Pai Filho Frutas. Pai Filho Frutas. Melhora a sensação cerebral e ainda melhora a saúde local. Prova de sensualidade. Você encontra na Real do Distributor do Produto Natural de Terra. Tá de quanto ali o maracujá? Ele ali aqui é o dono que salva os preços. Tá de quanto, moral? Oi? Tá de quanto? Tá de cem, moral. Olha, cem pontos. O maracujá tá meio salgado, hein? Dá bom o preço. Tá ótimo. Baixou, foi? Deu uma baixadinha. Comprei a sete e vinte as horas passadas. Aí hoje que eu tô comprando de cem, dá bom o preço. Deu uma melhorada, né? Deu. Agora o cara pode tomar o suco e ficar calminho. Exatamente. Cem reais aqui, pessoal. Olha, tá de quanto a manga, moral? Noveenta. Noveenta reais. Agora é boa, vamos lá. É um luxo de manga. Tem contato aqui, moral? Tem telefone? Tem. Ô, Tuani, seu telefone. Oi? Como é seu telefone? Oi, seu. O meu bota aí, nove e um. Peraí, deixa eu passar. Passa aí, moral. Boa, nove e dois, nove e sete. Setenta e oito e nove. Chega pro luxo. Agora só pra um comércio, né? Não pra particular também. O pessoal não vai ligar aí pra perturbar a vida do moral, não, pessoal. Agora a manga tá de primeira, né? A vendedora aqui não quer falar. É uma manga graúda. E esse melão tá de quanto? 60 reais. Hum, é uma lapa de melão, gente. E quem quiser comprar, pode vir pra seca. Olha só, rapaz. A senhora tá numa vida boa aí. Bom dia. Muito caro. Não tem quanto pra nós vender. Ela tá aqui se balançando. E aí, galera? Já vendeu tudo, foi? Já. Muito caro. Não tem ainda. Ela tá aqui, ó. O negócio é vender caro, né? É, com certeza. Tá uma vida ruim, não tá, Cidadão? Tá um pouquinho complicado, viu? Tá um pouquinho complicado. A vendedora não tá, não. Tá, não. Vendeu pouco, mas ganhou muito, né? Porque quando ele tá caro, ele ganha melhor. O negócio é vender caro, viu? É. Porque o produto aumenta e o preço fica caro, né? É, ó o Matu tá aí, ó. É, só no balanço agora, hein? Só no balanço da rede, ó. Quem pode, pode. É, quem pode, pode. Espera na hora de ir pra praia. Ô, hein, Rafa. O carnaval tá chegando, hein? Tá, tá chegando. Embora curtir o carnaval, né? Ih, rapaz. Aí é que nós vai. Olha lá, Brasil. E aqui tem a ruda pra espantar. É pra tirar os olhados. Os olhados, ela tá falando. E tira mesmo, né, senhora? Tira o olhado, faz macumba, que gosta de fazer macumba. De quanto muda? Oito reais. Olha aqui, meu querido Nilson Luiz. Ela disse que ia até pra auto-disparse. Ela tá falando que serve. Ela tá falando. É, ela tá falando que serve. Ixi, mano. Vamos embora. Com essa aí, meu querido Juscelino Vieira. O Carlos Pedrosa disse. Essa foi de touragem, gente. A gente tá direto na seaca. É, e o tal do chuchu aumentou. Aumentou o chuchu, né, patrão? Cem reais. Mas cem conto, hein? Cinquenta chuchu, cem reais. E tá no negócio caro. É claro. E o que foi que aconteceu, patrão? Chuva. Para de chuva. Aí ele sobe. O negócio agora vai subir até a pressão do caba, né? Vai subir até a pressão do caba. Olha aqui. E não tem chorinho, não? Não. Sem choro. É, sem conto. O chuchu. Ó, e o machixi? Sessenta. A batata? Sessenta. A batata não preço bom, né? Tem. Quanto quilos? Trinta quilos. É, batata até umas horas, né? Até umas horas. Ó, e quem quiser comprar uma vinha pra cá? Pra corizão do bode. É, agora o chuchu, hum, cem conto, pessoal. É, o pessoal tá dizendo que tá caro. E é aqui na Ceaca, né, patrão? É na Ceaca. E na feira? Na feira é sai a dois reais cada um. Nossa, acaba tão vindo na quanto lá? Dois reais cada um. Esse mato já tá saindo a dois? Aqui já tá dois contos. Hoje tem que vender a dois e cinquenta a três. Aqui é dois contos, gente. É cem conto aqui, ó. É, pessoal, não tem chorinho, não, viu? É, o negócio esquentou, rapaz. Ó ele. Rapaz, esse aqui é o nosso ator. Vou voltar, tá? Tá dentro da barriga, vou lá fazer os comerciais. Olha, tá de quanto a batata, patrão. Meu patrão, Elin, venha cá, por favor, pra aparecer no... Olha, ele já começou a se maquiar. Tudo bem, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Eu tô ótimo, graças a Deus. Hoje tem uma casseira, batata branca, tudo e tudo hoje. Quando tu mudou a voz, por quê? Não, porque hoje eu tô meio hétero hoje. Aquele chapéuzinho de vaqueiro que eu tava usando, tava me fazendo mal da porra. Eu disse, eu vou resolver agora, usar uma coisinha diferente. É a versão 2024. Não, mas esse aqui é da outra loja. Esse aqui é Raiz da Biba, esse aqui é a barra. Onde é que tu colocou o boné da concorrência? Foi que mandaram, botaram lá. Se faz o comercial dos dois lados, o cara ganha, tá ligado? Dos dois lados. Ganha do lado e ganha do outro. Já que o patrão aqui não... Não tá querendo ajeitar muito bem. Eu queria 700 conto por dia, né? Ele não quer pagar, não. Ele só paga só 350. Ele acaba brincando, o carnaval. É, é. Eu tava querendo arrumar uma papangu no carnaval, mas a mulher disse, olha, você sai de casa, pai, tá aí de carnaval, quer barça uma venta de novo. Apanhe direto a mulher em casa. Vai ter que sair de Alhaúsa, né? Não, né? Eu vou disfarçar desse ano. Alhaúsa quer dinheiro, quem não der vira vida. Olha a batata. Branca, 80 mil reais. Não é uma casseira? Uma casseira a partir de 75 reais. É uma papinha, é uma casseira a cozinha que só você... Tá chegando a cliente lá, ó. Lógico, aqui é a cliente VIP da gente, é Titinho Variedades o nome dele. Tudo bom, amor? É o marido dele, aquele galeguinho lá. Vem cá, por favor, que eu vou mostrar aqui. Olha isso, amor. É a batata branca, qualidade, luxo. Inhame, 150 reais, arroba, bom. De verdade mesmo. Aí tem a borrinha dele, um pequenininho lá. A partir de 90 reais. Faz 75, porque nós somos da bagaceira mesmo. E aqui agora, o cara da Paraíba tá de 110 reais. Vai o freguês chegando aqui, a gente tira os 5 reais dele, tomar o café dele também, que a gente tá pra ajudar. O ajeitadozinho, ó, hein? Ô, mocinha, você escolhe muito ferro, não vê? Olha lá. O esposo dela é aquele galeguinho ali, ó. Rapaz, tu não brinca com isso. Não, é o esposo dela. Quem é seu marido ali do juiz? É o galeguinho. É o galeguinho. O galeguinho. O galeguinho, aquele galeguinho de rosinha ali, fofinho. Com intimidade mesmo. E o padrinho do casamento é esse menino aqui, ó. Olha lá. É o bom galeguinho. E o bom carnaval, hein? Com fé em Deus, vamos se divertir com segurança, né? Pra ninguém tá engravidando ninguém, né? Que nem o galeguinho fez isso com a mocinha aqui, que ele veio atrás da pessoa. Olha a barriguinha dela, como tá enxada. Ah, mostra a barriguinha da moça. Aqui, ó. Aqui é pensando. Você tá escutado lá no neném, vem cá, Paulo. Tu tá levando isso muito a sério, rapaz. Ai, que chutou, chuto do caralho, meu Deus. Tá ligado. Sinta o dedo no like, Brasil. Tchau, tchau.